O canal é para o Luiz, parte 3 de... como se chama? Desastre. Não, é... Acidentes. Acidentes no jogo de kart ou de trem ou de carro. Vocês escolhem se é trem, kart ou carro. Mas eu chamo de trem. Para, Arthur, 15 morrer. Olha, olha só, esse é como parte 3 de acidentes no jogo de trens. Você pode chamar jogo de carro ou jogo de kart. Eu chamo de trem, tá? E é o seguinte. Para quem não viu os vídeos anteriores, esse mapa ali está totalmente com pessoas que não têm paciência. E por elas não terem paciência, olha só o que aconteceu. Essas coisinhas aí. Acidentes no jogo de... Tudo isso daqui é nome de pessoa e kart. É, já acabou desse jogo há muito tempo atrás. E voltamos a gravar. Vou bugar também. Estão fazendo sem... Ah, não. Vai trabalhar pra vocês. Vai. Galera, se vocês deixarem um like ou mais do que um like, a gente vai gravar muitos vídeos desse joguinho. Não é uma série. A gente explodiu. Caiu na minha cabeça. Vai ser uma série desse joguinho. A gente vai ter vários vídeos desse joguinho. E se vocês se inscreverem no canal, vai ter mais vídeos de Roblox. Então, se vocês darem um like, ou mais do que um like nesse vídeo, já sabem. Foi minha fé, né, galera? É. A fé é melhor. Foi minha fé até um resgate. Se vocês deixarem um like, ou inscreverem no canal, vai dar a gente fazer as duas coisas. Se vocês deixarem um like ou mais do que um like, a gente grava mais vídeos. Mas se vocês se inscreverem no canal, a gente grava mais vídeos do Roblox. É bom que isso daí é um joguinho do Roblox. Ou seja, se vocês se inscreverem e deixarem o like, porque um like já cria uma série disso. Então, galera, se vocês se inscreverem e deixarem o like ao mesmo tempo nesse vídeo e nos vídeos anteriores desse joguinho de carro, você já sabe que vai ter mais vídeos de Roblox e vai ter mais vídeos desse joguinho que fica no Roblox. Ou seja, ajuda em dobro. E aí, tá tudo bem aí? Não. Tem uma pessoa que passou voando. Galera. Aê, resgate. Galera, eu sei como que isso ficou assim. Ninguém tem paciência. Resgate. Galera, olha só isso aqui. Tipo, aí eu vou no banheiro que eu tenho carro. Deixa eu deixar uma coisinha vermelha pra não andar. A pessoa que tá do lado dela. Não tem paciência. Vou ter que colocar meu carro de cima. E aí acontece isso. Tem pessoa que quer chegar no final tão rápido que acelera tudo e ela cai. E o Juan é uma pessoa dessas. Sabia? Tipo, aí tu tá do lado. Ah não, eu caí junto com a pessoa. E a pessoa, tipo, ah, deixei esse cara entrar aqui no meu carro, né? Ah, acelerei tanto que ele perdeu. Agora o cara não quer andar mais comigo. É, vai acontecer isso? Ah não, feia, cara. Por favor. Vai vir uma pessoa. Vai bater. Vou até ficar assim, ó, pra ver o impacto. Cara, eu também percebi algo sobre esse jogo. Uma coisa que faz meu irmão ir pro jogo. O que que é isso? O jogo faz as pessoas ficarem muito irritadas. Não é todo mundo que fica irritado jogando esse jogo. Mas meu irmão, ele já tá muito irritado por causa desse jogo. Vocês vão, por que ele tá irritado por esse jogo? Ele gosta desse jogo. Ele gosta desse jogo? Gosta. Só que ele não gosta de quando o servidor fica cheio de acidentes. Tipo, ele tá quase chegando no final e ele cai por causa que ninguém empurrou ele. Aí... Tem um carro. Isso é um motivo que faz meu primo ficar... Meu primo não, o meu irmão. Meu primo, ó. Faz o meu irmão ficar tão irritado. Mas ele continua gostando do jogo. Só não gosta do servidor. Olha isso aqui, ó. Ordem, primeiro, segundo, terceiro. É, Davi. Ah, Davi, esse é o mesmo servidor que ele gravou no vídeo anterior? É o mesmo servidor... É o mesmo servidor do vídeo anterior? E há dois vídeos atrás, onde a gente postou um vídeo sobre esse jogo? É, esse é o parte 3. O que é o parte 1? É o mesmo servidor do parte 1, tá? Ai, ai. Agora, eu não tenho ideia. Eu vou colocar a palavra acidente no nome do vídeo. Agora sim, agora sim. Olha. Vai ficar... Olha. Esse aí vai ser o... Eu acho que o nome desse vídeo pode ser... Hashtag 3... Hashtag 3 acidente no jogo de trem. Não, esse vídeo tá muito... É, porque a palavra acidente tá sendo mencionada tantas vezes... Que eu acho que é melhor o nome do vídeo ser outro. Ai, ai, galera. Tem um carro me perseguindo. Nada de... Ai, uma pessoa levou um acidente ali, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Não, eu tô imaginando assim. A pessoa... As outras pessoas sobre a luz, eu falo assim... Vai logo! Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Galera, o pior que existe pessoas que quando ficam irritadas... Falam coisas erradas... Como aqui no chat? Galera, eu acho que foi um... Coloca aqui um. Eu acho que foi um partido... É... Parem... De... Tra... Espera. Tra... Vá... Não, não precisa mandar isso, não. Os... Ca... Os... Não, não fala isso, não. Por quê? Acho que eles não vão gostar disso, não. Eles vão. Não vão. Aí eles vão entender porque eles são tão bons. Galera, o problema é o seguinte. É porque teve um episódio, acho que foi o parte 1 de acidente de um joguinho. Nesse jogo aí, teve alguma coisa que aconteceu. Uma pessoa mandou algo feio. Só que ele colocou uma coisinha errada. Olha, Davi, esse carro aqui tá... Um, dois... Ele é muito rápido. Tá na minha cola. Vai bater! Posso ouvir que é infatidão. Vai bater! Eu acho que bateu. Voltamos! O carro bateu na gente. É, galera. A gente tem que voltar. Um acidente aconteceu. Esse dia tem um acidente. Galera, eu e o Daniel, nós somos apenas crianças. Ah, não! 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 Quase! A gente é apenas crianças. Eu já vi... Eu já... Galera, eu já cheguei no final desse jogo, mas meu irmão nunca chegou. Eu vou conseguir chegar com 28 de bateria. Carro! Aquele cara caiu! Finalmente! Tava tão perto do final, não! Galera, meu irmão, ele tá muito feliz desse jogo. Chegar no final do jogo. Que nem eu já cheguei. Só que meu irmão, ele entrou logo em um servidor de acidentes. Quando... Ele teve um vídeo há muito tempo atrás, a gente gravou sobre esse jogo. Onde eu e meu irmão que estavam jogando junto. É, eu... Tava... Tava em um servidor, tava acontecendo alguns acidentes. Só que esse... Eu acho que... Eu acho que no parte 1 teve um monte de acidentes, né? Uhum. Eu acho que... Qual o vídeo será que tá tendo mais acidentes nesse jogo? O episódio... O vídeo onde eu joguei com você, que foi, eu acho, um monte de vez atrás. Ou o parte 1 da série dos acidentes desse jogo. Ou o parte 2, ou esse. Esse jogo é o quê? Legal! Você pode ir no banho e comer qualquer coisa. E só vendo aqui, ó, o que vai acontecer. Não, olha, tipo, olha só. Aí eu vou no banheiro, mas eu vou deixar o meu carro ligado. Quando você volta. Alguém me derrubou. É, eu consigo. Sai. Ah, não! Filho da... Ah, apertei que ele era vindo aqui. Deixa o like. Se espalha no canal. É, mas lá, filho da mãe. Não tem mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Davi! Sério, isso aqui não é trollagem. Uma pessoa tava aqui, sumiu a pessoa e sumiu o carrinho e não passou aqui. Não, é porque ele saiu do jogo. Não! O carro junto. Oxi! Em um segundo, quando ele tirou, passou dois segundos e galera, tá filmado. Aparece que eu vou... Galera, eu fico um pouquinho tranquilo, porque eu vi que tem uma sala de admin nesse jogo. Ou seja, ninguém pode estar usando o admin. Não, você tem que comprar o admin aqui, ó. No canto cliquei, ó. Ah, mas... Admin comandos. Nossa! Bem caro. Eu tenho algo muito ruim. Porque, meu, sempre que uma pessoa usa admin, eu confundo com hack. Não, não. Meu, quando é hack, eu saio do jogo. Não, eu saio... Não. Tipo, se eu visse um hack, eu acho que a primeira coisa que eu iria fazer é sair do jogo que eu tava no Roblox. Depois, sair do Roblox, entrar de novo e só entrar no jogo e tentar entrar em outro servidor do jogo. Só isso. Na verdade, sair do Roblox não precisa. Só sair do joguinho mesmo que tava. É, só sair do joguinho que tava e tentar entrar em servidor. Ai, ai. Eu acho que já vai demorar uns 200 anos ainda. Já deu 9 minutos. A gente aqui, ó, só viajar. Galera, vamos pausar até uma coisa acontecer. Não, ai a gente pausa e nada aconteceu, né? O carro pulou. Ah, não! Galera, a gente... Galera, eu pedi meu irmão tirado, pode que eu fale isso? Porque meu irmãozinho, o carro dele pulando. Ai, quando tirou, pausa e... Não. Um acidente. Não. Um acidente. Não. Nem bateu. O acidente, meu irmão, tem... Ó! Raiva é perder em um local tão longe. Ô, galera, agora não tem acidentes mais. Repera! Não! Ah, eu pensei que era aquela dali, se você sabe, né? Galera, eu acho que agora os acidentes acabaram, né? Não, eu tô pensando em, tipo, se estivesse comentando mesmo no servidor toda hora... Não, não, menina! Se eu não tivesse servido amanhã, ia ter cheio de acidente. Porque eu acho que o nome desse servidor é acidente. Não, não é, eu acho. Mas se fosse... Ah, não! O acidente era um mil! E tá assim, ó. Ai, não. Ó, a menina até saiu... Ai, começou a fazer acidente. Ai. Ah, não. Só foi a gente... Só foi parecer que não tinha mais nenhum. Só que a gente... Ih, tá não. Voltou, não. Ah, não. Tá. Ah, não. É um bichinho que me casou em casa. É só assim. Ah, não acredito. O acidente acabaram. Esse servidor... Os servidores... Lentamente. Vou fazer mais do acidente. Vou capotar aqui. Ah, não. Acho que tá... Não! Você falou em capotar? Você falou em capotar? Capotou uma menina... Ó, até sair do carrinho. Quando eu saio... É um nitro. Tava pesado. O carro tá indo sozinho. Quem mandou? Agora o carro tá indo sozinho. Mais um acidente aconteceu. Uma menina... O Eba... Caiu lá. Mas é o seguinte. Não, eu não tava reclamando. Não, eu não tô imaginando. Tava muito pesado. Olha só. Falou, você acorda. Ai, eu não vou sair. Tipo, tem um jogador normal e ele... Vai, vai, vai. Ai, eu não vou sair. Tem duas agora. Ai, ele tava no carro e tudo morreu. Dino! Não! Tá, o Flash! Eu sei... Galera, eu sei porque quando meu irmão pulou... Foi porque o pessoal do meu irmão é muito groso. Ah, não, ó. Essa menina é magrinha e eu sou magrinha. Eu sou magrinha e pupinho. Mas você dele, cara, deu uma capoeira em mim. Deu uma capoeira. Tá filmado. Esse vídeo vai ter ficando por aqui, né? É, deixa o sininho pra vocês verem seus amigos e tchau. Tchau! 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 Tchau!